Ficaria o dia inteiro a te esperar Não teria mais medo de me apaixonar Seus olhos são azuis como azul no mar Ficaria o tempo que fosse a te esperar Aqueles olhos azuis Aqueles olhos de cedo Ficaria o dia inteiro a te esperar Não teria mais medo de me apaixonar Seus olhos são azuis como azul no mar Ficaria o tempo que fosse a te esperar Aqueles olhos azuis Aqueles olhos de cedo Aqueles olhos azuis Ficaria o dia inteiro a te esperar Aqueles olhos de cedo Aqueles olhos de cedo Aqueles olhos de cedo Ficaria o dia inteiro a te esperar